Uou, beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, aqui é o Monty, galera, sejam bem-vindos a mais um Tuning aqui no canal Dessa vez, galera, vamos tunar aqui o novo carro dessa nova DLC, que é a Executivos, Magnatas e tal Que é o seguinte, galera, é o Night Shade É, mano, olha só, esse carro boladão, se você não assistiu, a gente já tunou o Mamba, tá? E tunamos o outro lá, o Bravado, o Brevedo, tá? Só que ele não tá nessa garagem, ele tá em outra garagem minha, porque lá não tinha mais espaço e aqui tinha uma limusina ocupando espaço Então eu acabei colocando o carrinho aqui, o Night, valeu? Que ele não é um super, ele também não é esportivo, ele é um potente, tá bom? Então, galera, vamos lá, eu vou sair dele, já vou sair com ele aqui agora O Mamba, ele derrapa demais E pela minha tristeza, esse também, tá? Então, de início, eu já falo pra vocês que o melhor carro dessa DLC, com certeza, é o Bravado O que eu tunei, o último carro que eu tunei, na verdade, né? Claro que se você estiver assistindo esse vídeo, bem, assim, atualizado, ok? É... oh, meu Deus Segura, véi Apesar que tá chovendo, né, véi? Então tá aquela delícia só O que eu achei a estética dele bacana Ele dá uma aparência de carro, tipo, old school, né? Um pouquinho, a lateral dele Aqui, principalmente, ó, a roda de trás Eu achei ele bonito Ainda assim, o mais bonito de todos também é o que eu falei pra vocês Que é o melhor carro da atualização Tá aqui o carro que tinha tudo pra ser super E ele é um esportivo, ok? Vamos lá Vamos lá, Nightzinho Vamos tunar você, véi, amiguinho Bom Eu acho que esse carro não vai ter muitas opções, não, cara Não era pra falar a verdade, mas vamos descobrir junto aqui Vamos comigo Vamos lá, 100% de proteção, obviamente Freios de corrida Massa Para-choque, vamos ver Dianteiros Vamos ver se tem diferença Tá, com certeza isso aqui Nossa, essa saia ficou horrível, hein, de lado, cara Espero que tenha alguma saia lateral também Pra melhorar essa... isso aqui Putz Eu não gosto disso aqui não, cara Eu acho horroroso Ok Se realmente tivesse como empinar carros no GTA Com certeza eu colocaria Mas não tem, né, véi Sem mod não tem Então, pelo menos por enquanto Escapamento Lateral Isso Ah, já melhorou, véi Já melhorou Show Explosivos não Grade Essa grade aqui Talvez a cromadinha, né Dá uma sensação A cromada, vai Vou colocar a cromadinha Capul Que é o sempre... Nossa, aí, ó Dá uma olhada, hein É, já que ele empina atrás, né Ele tem aquela opção de empinar atrás Com certeza Ele teria aquele V8, né Aqui fora Motor exposto Embora eu gosto muito disso aqui, véi Gosto demais Acho que eu não gostei Ele é muito pequeno Pra ter um motor desse tamanho na frente, tá ligado Eu acho que eu vou colocar um capul ventilado mesmo Vamos tentar ser discreto Não vou colocar ele Absurdamente, não Cara, quase 100 mil na buzina É tristeza, né, véi Vamos lá Xenon Kit Leon Leon não, véi Vamos lá Vou colocar aqui o pretão também Não, preto não Cor do comando Só que eu vou colocar o laranja Que é a mesma cor Massa O que mais nós temos aqui Placa A Negona Como eu sempre curto Pintura daqui a pouco O que é isso aqui, véi Ah, lá dentro Ele tem a mesma opção, então Que você colocar Aquele negócio de carro de corrida E tal Igual o último carro Que eu tunei O bravado O bravado Vender não Spoiler Hum, talvez já comece a ficar mais bonito, hein Vamos ver Que legal que os Hum, isso aqui parece uma Nossa, que horrível isso aqui Tá Ah, galera Acho que nesse carro aqui O melhor seria esse, hein Spoiler baixo Igual eu falei O carro é meio compacto Então não tem muita coisa a se fazer Opa Mas Ok, não abaixei demais não Tá legal Transmissão Vamos colocar tudo do talo, véi Vai que a gente usa esse carro um dia, né Turbo ok Rodas Não, não Janelas Bom, se eu colocar a janela muito tenso Fica muito baia Então Eu vou colocar ele aberto Por causa do uso Que a gente colocou esse acessório aqui Beleza Vamos para a cor dele então agora Vamos lá Cores Pintura Colocar logo o emblema do comando Massa E aqui é o negócio, né Sempre Vou colocar metalizado Metalizado ficou bonito, hein Cara, e o mais da hora, ó O segundo a cor já tá laranjada Então já fechou, cara Eu já gostei Já gostei, malandrão Mas ainda assim, ó Vou colocar todas as cores Pra vocês darem uma olhada, tá E aí você coloca no comentário Nossa, olha ele laranjadão Tanto que ficou embaçado Laranjado Não, na verdade é um vermelho lá Isso aqui, né Vermelho com laranjado Gostei, cara Não achei feio, não Vamos lá Opa Ah, essa aqui foi a cor que eu coloquei No último carro, né, véi Eu sou pissurado nessa cor, véi Vermelho é vinho Ó, o verde escuro ficou da hora Nossa, mano Ficou bonito, hein Esse azulzão Vamos continuar Também, marrom chocolate, ó Ficou Ficou da hora Marronzão Acho que aqui já vai pro preto, é Cara, se eu fosse mexer aqui Eu colocaria a cor marrom Se eu fosse colocar uma cor diferente, entendeu Eu gostei do marrom Cadê ele? Marrom siena Marrom chocolate É esse? É esse mesmo? Ok Marrom chocolatezinho Tá sussa Agora começa, né, galera Minha dúvida Mortal Indecisão Aqui, galera, né O marrom chocolate Sabe o que eu tô pensando, galera? Eu tô mudando de ideia Eu não tenho nenhum carro amarelão, né Porque a cor do comando, assim Tipo Batman Laranjão Amarelo, amarelo Cadê o amarelo? Amarelo Cadê você? Ok Amarelo Corrida Amarelo Orvalho E o amarelão Acho que esse amarelo Ficou bonito Cara, na boa, velho Vai ser meu primeiro carro amarelo É, velho Tô mudando as tretas aqui, velho Metalizado também Vamos ver qual é a cor circundária Nossa Eu acho que ele amarelo com preto Vai ficar boladão, velho Se liga Vamos ver Cadê o pretão? Cadê o pretão? Não, sério Ele vai ficar muito, muito da hora Cadê você, preto? Ó, aço negro Preto Preto É Acabou que não ficou tão do jeito que imaginei, não, cara E se eu colocar um mistura metálico com fosco? Fica horrível? Fica horrível É, eu tô ligado Deixa eu ver, galera Eu tinha visto outra cor aqui que eu tinha gostado Acho que é o vermelho vinho, cara O vermelho vinho, ele dá uma tonalidade um pouco diferente, saca? Eu vou olhar mais aqui, velho Eu quero uma cor escura aqui É, galera Depois de olhar tantas cores aqui, sinceramente Eu vou colocar o vermelhão, velho Eu acho que foi o que ficou mais da hora Só que é o vermelho do sol Não, o vermelho vinho Olha, ó Vermelho vinho Apesar que eu também gostei do prata Aqui, ó O prata meia-noite Eu gostei do prata meia-noite Eu não achei que ele ficou ruim Só que ele fica muito branco mesmo Muito prata E o outro O vinho aqui, ó Ele fica mais escuro Vou colocar esse Valeu, falou Agora o que sabe o que a gente faz, cara? A gente coloca uma roda escurona, tá ligado? Vamos só fazer uma Deixa eu ver Qual é a cor da roda? Pneu, já mexi nisso? Ou não Colocar a porta de bala, ok Fumaça preta Let it go E tipo de roda Lowrider não Esportivo? Ele é potente, né, cara? Então seria esportivo ou tuning A gente pode colocar um tuning aqui Ok, vou colocar uma roda baratinha 4 mil, pronto Só pra gente colocar a cor da roda Agora a gente pode mexer na cor Ver preta Vamos ver como é que ela fica amarelona, velho Vai ficar embaçado? Eu achei que ficou embaçado Talvez ele Ó, o marrom escuro ficou legal É, amarelão tá aqui Amarelo corrido, ó Rapaz, tá parecendo quase um Herb isso aqui Eu acho que a roda tinha que ser preto, velho Uma... Uma... Uma roda bonita mesmo Assim, aquelas coisas Tipo, nigga mesmo Bem forte de nigga Saca do Ó Vamos ver Deixa eu ver Isso, assim Tipo, bem... Bem... Cheguei Bem presença Assim, mano Ó Ah, moleque É as últimas Nossa Essa aqui ficou da hora Mas eu acho que ainda assim Vai sair meio... Tipo, eu quero uma roda... Nossa, velho Vai ser o Fujiwara Na moral Roda Fujiwara Gostei dela, velho Mano Eu acho que acabou, cara Já acabou Gostei Legal Vamos sair E vamos dar uma olhada em como é que ele ficou, mano Rapaz Fazer uma... Se ele fosse melhor pra correr Ele... Eu acho que isso aqui seria bem carro de corrida mesmo, né Eu acho Vamos ver como é que ele ficou Vai, lembrando que na aceleração ele é bem ruim Vamos ver se melhorou Ah, que merda Tá do mesmo jeito Mas sempre fica, né No máximo ele, tipo Ele ganha na velocidade ainda na distância Mas vamos ver a... Deixa eu ver como é que ele ficou aqui as curvas, cara Ok, aceleração dele... Opa Deu um bug aqui É claro que ainda ficou melhor Né Suspensão dele eu gostei As viradas lá, ó E ele não derrapa tanto quanto o Mamba O Mamba é um sabão, né Esse aqui não, ó Vamos ver Não, ele dá pra controlar melhor, ó Ele já... Ele tem o alto controle do carro Tipo, você pode mandar... Aí, ó Olha que da hora Ah, moleque O Mamba já teria girado 360 graus Tipo, criado um Xbox One aqui nesse momento Gostei, mano Gostei Bom, agora vamos fazer um teste Em alta velocidade mesmo, assim Então vamos pra uma rodovia Ok, já pegamos aqui o início da rodovia É daqui que nós vai, véi É daqui que nós vai Só que mentira Tem uma curva direita lá na frente Só que eu acho que eu não preciso fazer ela muito, não Vamos lá Ok, já tá na terceira Tem uma curva aqui É bom que a gente vê como é que ele se lida com essa curva aqui, ó Nossa, bom demais, cara Controlar esse carro aqui é delícia Gostei, gostei Vamos lá, vamos ver Colocar em primeiro aqui Bom, a primeira pessoa, né O motorzinho ali fica na frente, véi O negócio da ventilação Mas a gente quase não pilota em primeira pessoa mesmo Tá tranquilo Bom, eu acho que esse é o máximo da velocidade dele, galera Vamos ver Daqui não passa muito mais, não É meio, mais ou menos, né Mais ou menos Daquele naipe É tipo, é um potente É só pra você, tipo, desfilar Fazer um rolezinho Bem tranquilo, né? Agora, galera Coloca aí uma nota de 0 a 5 já de agora É claro que tá de noite Vamos esperar amanhecer Porque eu quero ver o interior do carro, tá? Mas você já pode colocar aí de uma nota de 0 a 5 O que vocês acharam do perfil do carro Vamos esperar de manhã, né? Porque de manhã dá pra ter um visual melhor dele Vamos lá Bom, galera Agora já de dia, né? Vamos lá Aqui tem mais um solzinho E aqui rola de vocês Verem melhor como é que ficou, né? Então tá aí, ó Eu gostei pra caramba, véi Na moral Gostei dele demais Agora Vamos ver como é que é o interior do carro, né? Agora Ficou legal de ver isso Então tá aí Vamos ver Aqui a traseira dele não tem nada É um sonzinho, infelizmente Aqui Aqui a gente já conhece Vamos ver em primeira pessoa Ok O interior nada Muito Diferente do que a gente conhece Agora o motor dele é horrível, né? É bem horroroso Incrível como até nisso, né? O outro carro que a gente retunou No último vídeo O Bravade lá É o melhor carro dessa DLC Até o interior dele é mais bonito O motor dele é mais bonito, né, galera? É muito doido Bom, galera Então é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa eu entrar no carro aqui Show de bola Olha Mais uma vez Acelerar Dão, 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 dão Ó Dão, 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 dão Não sai do lugar Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado De mais um Tuning aqui No canal Esse vai ser o último carro Que eu vou tunar Eu quero mostrar pra vocês ainda Aquela A limusine Com a torreta em cima Vou comprar ela Eu não sei se tem como tunar ela Coloca no comentário Se tem como a gente mexer nela Se tiver eu posso trazer pra vocês Até amanhã mesmo Mas vocês podem aguardar também, galera Que a gente vai ter mercenários Caçador de recompensa O rolezinho Com essa limusine Cara, vai ser Uma delícia Valeu? Galera, vou nessa Não se esqueça Pra me encontrar online Tá aí, ó Minhas redes sociais na tela, cara Twitter, Facebook, Instagram Snapchat Tudo isso tá na descrição Quer me mandar alguma coisa Na caixa postal? Na descrição também Está minha caixa postal Valeu, galera Forte abraço Que vou nessa Muito obrigado a você Que é da Família Lofts Deixa o like logo no início do vídeo E muito obrigado a você Que tá deixando agora Valeu? Até aí, daqui a pouco Mais outros vídeos no canal Ou amanhã mesmo Que seja Tamo junto Forte abraço E fui! Valeu, moleque!